Seja como um girassol Fala tchutchucos e tchutchucas, palhaço tchutchuco mais uma vez aqui com vocês e hoje trazendo mais um vídeo da série vídeos motivacionais para crianças de 0 a 180 anos e hoje eu busquei uma inspiração na natureza e eu quero falar com você Seja como um girassol É isso mesmo, acompanhe esse vídeo até o final para você ver a ligação que a gente faz entre nós humanos e um girassol ou apenas um girassol, aquela flor linda, maravilhosa Então vamos nessa pessoal, vem comigo! O girassol, para você ter uma ideia, ele está sempre de frente para o sol Ele está sempre buscando a luz, ele não fica na escuridão, ele está sempre de frente para a luz Então de manhã, quando você acordar, fique em pé, fique de frente para a luz e agradeça por você ser lindo, por você ser linda, por você ter essa sua beleza única e especial E seja forte, mesmo se estiver passando por uma tempestade, resista, assim como um girassol Porque você é incrível, você é sensacional E fique sempre, sempre de frente para a luz e de costas para a escuridão Porque aí você vai estar tendo o seu caminho sempre iluminado Busque inspiração aí na natureza Porque o girassol, além de ser lindo, ele traz uma mensagem muito positiva para a gente Quando você acordar, mantenha o pensamento positivo, fique de pé E ame a si próprio, porque você é lindo, você é linda assim como um girassol E só assim você vai ser lembrado pela sua essência Que é única, é própria e é especial, especialmente sua Essa foi a mensagem do Palhaço Chuchuco de hoje Espero que você tenha gostado Se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal Ative o sininho das notificações para você receber os vídeos novos E assim você vai se tornar um chuchuco e uma chuchuca oficial aqui do canal Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, pelo seu carinho Um grande abraço para você Um grande beijo Fique com Deus Fique em paz E até o próximo vídeo Tchau Ai, o girassol é tão lindo Eu amo aquela flor, além de tudo ela é amarela Será que eu pareço um girassol? Eu até tenho um girassol, um girassolzinho Mas eu carrego ele comigo, porque é uma das flores que eu acho mais linda E ela ainda me traz essa inspiração para poder falar com você Para poder te dar essa mensagem Olha como a vida é maravilhosa Eu estou de frente para a luz, né? Pelo menos tem duas luzes aqui, ó E eu estou sempre de frente para a luz Faça assim, faça como o Chuchuco Tchau Tchau Tchau